Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui fala Alex Coelho Você está no canal 3 malucos e um controle E hoje a gente vai jogar um gameplay rápido de Kamen Rider Só para vocês terem uma noção do jogo e verem mais ou menos como é que é Vamos iniciar Nossa história começa com os dois riders da série Com o tiozinho do cachimbo de Opio E vamos ao estágio 1 Gente, para quem está familiarizado com o Black Kamen Rider Que foi a série mais conhecida aqui no Brasil Esse Rider que eu estou jogando foi o primeiro Rider, se eu não me engano, da década de 70 Então não tem relação direta com os acontecimentos da série do Kamen Rider Black Mas a história basicamente é a mesma Tem uma organização do mal Nesse caso aqui é a Shulker Ou Dysoker Como a gente se habituou ouvir falar nas dublagens e versões legendadas dos fanzugs por aí Que sequestrou o nosso herói aqui Que eu não lembro o nome, mas a gente foi chamado de Roberto Carlos Que por alguma razão estranha A gente tem ele da cara do Roberto Carlos nessa versão 2D E transformou ele num cyborg Pelo menos por falta de termo melhor Todos os riders eram chamados cyborgs Tirando o Sr.Pleck Que ficou conhecido como Homem Mutante Mas os anteriores sempre foram colocados como um cyborg Mas os anteriores sempre foram colocados como um cyborg Vocês vão ver que eu vou fazer muita referência ao Kamen Rider Black Porque eu acho que é o que todo mundo conhece Henshin Acho que a referência que a maioria do pessoal do Brasil tem É o Black Bem, eu estou enfrentando um monstro Sei lá o que Mosca que costa Teias, enfim Uma curiosidade rápida em relação ao Kamen Rider Black O personagem no original é conhecido como Kotaro Minami Na versão dublada da manchete Quem assistiu colocaram ele como samba Porque até hoje eu ignoro esse fato Eu não sei o porquê da mudança do novo E pra galera que é viúva do Kamen Rider Black Que tem mania de Oh meu Deus, que foi o melhor Kamen Rider de todos Provavelmente que foi o único que eles assistiram Vocês podem rever ele na série do Kamen Rider de Cage Ele aparece em um dos episódios Tanto reprisando o Kamen Rider Black Como o Kamen Rider RX Morri e voltei a ser o Roberto Carlos E é legal você assistir com áudio original Pra você ver a diferença Da voz do dublador pra dele Tipo A dublagem da manchete Eu acho que tentou fazer uma voz mais Juvial, sei lá Infantil Enfim Quando o cara tem uma Puta vozeirão de Ódio no coração Na hora de se transformar Esses carinhas de máscara de Hum? Faz imitação Esses carinhas de De lutador De luta límpia mexicana Gente, o Alex faz uma imitação perfeita do Do dublagem original Mas eu tô pedindo pra ele fazer Ele não quer fazer Eu não quero fazer Eu não quero fazer Porque eu estou com vergonha Para de bobeira Enfim Agora eu já tô chegando Na hora de enfrentar O filho do Godzilla A pessoinha assoprando aqui Querendo que eu passe vergonha Do lado Menina Laura Enquanto eu tô aqui Enfrentando Com a Solker Tentando salvar o mundo Ela tá jogando Fallout aqui Porque ela prefere ficar na Westland E me ajudar Com o Player 2 E agora eu vou enfrentar O filho do Godzilla Quer dizer Eu não sei o nome dessa porra E ele me detonou Então Por falta de opção Enchi Não Ficou boa ainda não Não dá pra melhorar Não era a intenção De fazer imitação não Agora eu não posso fazer Porque eu tô no meio Eu tenho que me concentrar Na luta com o filho do Godzilla Senão eu não vou passar Nem do estágio 1 Do jogo Gente Só pra lembrar Eu sou extremamente noob Nesse jogo Provavelmente não esperem Que eu vá muito longe O legal desse Binary Up Baseado no Kamen Rider É que tipo O golpe mais forte do Kamen Rider Era a porra do Rider Kick O chute dele aqui é uma merda Ele é ruim de fazer E não dá tanto dano assim Os programadores não pensaram nesse fato O comando do chute é horrível E não dá quase dano A porcaria do monstro ficou empacada ali no canto Tá ruim pra acertar ele agora Tomei uma rabada e morri Mas eu voltei Agora pra ficar O Duke aqui Roberto Carlos Transforma A porcaria do monstro não morre A porcaria do monstro não morre Agora vai Rider Kick Agora a gente vê um Um diálogo rápido entre os dois Riders Que a gente não queria dar Um símbolo da Schalker Que é bizarro que as marcas da Schalker A águia e a porra toda Estranhamente lembravam os símbolos nazistas Cara, se você vê no Na série original E eu terminei o estágio 1 Seu nome é Die Schalker Schalker quer É uma referência nitidamente ao alemão né Ao idioma alemão Sim Os símbolos realmente lembram bastante a simbologia nazista E aí eu parei na fase de bônus aqui Com o tiozinho estranho Tio do cachimbo de novo É a fase do trator Porque faz muito sentido tentar segurar um trator no braço Eu tenho que evitar que esse trator chegue do outro lado Mas eu acho que eu vou morrer antes do tempo acabar Não faz o menor sentido isso, morreu Vamos iniciar o estágio 2 Seguimos diante com Roberto Carlos agora Roberto Carlos Minami Vamos enfrentar mais alguns soldadinhos da Schalker Fantasiados de Dutador de Luta livre Lutia livre Lutia mascarada E agora tem os manos de moto Que não basta os caras terem espada e os cambals Tem que tentar se atropelar Ainda são ruins de acertar, cara Você tem que tomar dano dele pra conseguir acertar a porcaria do cara na morte Você tem que tomar dano dele pra conseguir acertar o cara na morte Que não é minha X Sparta Toma 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 Enchi! Aposto que na época essa parada do Cito, ou disparando as luzes, deve ter provocado o mesmo efeito do Pokémon nas crianças de ataque epiléfico na galera. Estou eu na pedreira da Toei agora com as pedras volando. E lá vamos nós de novo com uma piada totalmente datada, tirando um tiozão de 30 anos. Ninguém vai lembrar desta porra. Antigamente, antes dos efeitos especiais de hoje, todas as gravações da Toei eram feitas em uma pedreira. Então, tipo, a luta começava em qualquer lugar. Do nada eles davam um salto e vinham parar no meio da pedreira. O lugar ficou conhecido como a pedreira da Toei. Porque era o único lugar onde eles podiam fazer aquelas explosões e tal sem matar ninguém. Ou até mataram e não foi no lugar. É, por uma hora disso até mataram alguém e ficou sabendo. Vai que algum dublê foi pro saco e ninguém deu notícia. Ah, me derrubou aí. Voltei como Roberto Carlos. Roberto Carlos renasce como a Fênix e continua enfrentando os Mímicos franceses. O som que esses caras fazem é muito estranho. O pior é que realmente os caras no especial... Acho que é Henshin Rider vs Die Socker, uma coisa assim. Que foi o filme que passou durante a produção de Cage, se eu não me engano. Os caras realmente fazem esse barulho bizarro de gritinho. E é bem estranho. É pior do que aquele... Apu! Os Power Rangers lá. Parecia um Liu Kang com um... Pigarro na garganta. E passei pelo monstros. E mais Mímicos franceses! E mais Mímicos franceses! Mano, o cara tem um bastão agora, ele tá pensando que é o Gambit. Aeee, recuperei o life. Comeu uma porrada. Fiquei meio decepcionante nesse jogo, no jogo de Kamen Rider. Até agora, em momento algum, você usa a moto. Agora eu vou enfrentar um monstro cara de porto. Pelo menos pra mim, ele parece que tem uma cara de porto. Isso pode ser só a minha falta de visão. Pelo menos ele faz um barulho parecido com um porto. Ou um urso. Talvez seja o Homem-Urso-Porto do Salvo Park e eu não liguei. Caraca, o Homem-Urso-Porto tá me dando uma sura. Meu Deus. Voltei o seu Roberto Carlos. Legal que o cara repera a barra de life dele do nada, depois de já estar quase morto, ele dá um dano violento. Foda-se, Henshin! Meu deus, que luta longa! Ele não morre, eu estou ficando cansado. Meu deus, finalmente, Rider Kick. Caraca, joguei o cara para fora do prédio, e ele explodiu. E agora os dois riders encontram um disquete com os planos da Shocker, que naquela época qualquer plano do mal dava para colocar dentro de um disquete. Hoje em dia você não consegue colocar uma foto, mas naquela época você conseguia ter planos de dominação mundial dentro de um único disquete. Faz sentido. Não questionem. Até o início da década de 90 era assim. Vão por mim, assistam qualquer episódio de Transformers que você vão ver isso. Agora um grande vilão que odeia o mal, que odeia o bem e adora o mal, reclamando por que eles deixaram os riders roubarem o disquete dele. E algum blá-blá-blá genérico para os asséclas que estão todos usando aquele chapéu seletor do Harry Potter. Aposto que é todo mundo da Lufa Lufa Enfim, vamos adiante, que essa cena está demorando muito, estágio 3 Começamos novamente como Roberto Carlos Minami Enfrentando o pessoal da Lucha Libre O pessoal da Lucha Mascarada está ficando mais forte Legal que os caras pulam de dentro d'água E nenhum deles está usando traje de mergulho, se bem que essa roupa, sei lá Como eles estavam respirando ali embaixo? Enche! Enfim! E agora o monstro mosca de novo, ou aranha, ou sei lá o que Um cara com roupa de inseto, ou pelo menos algo que lembra o inseto vagamente Que solta teias Deve ser o Supay Damien da Toy Versão verde Meu Deus, eu morri Voltei como Roberto Carlos de novo Eu voltei Caramba, veio um mano com o pé de cabra ali Esse era um programa infantil, cara Esse tipo de ultra violência não é adequada Aí chegou uma mina com Uma fantasia sadomasoquista de abelha Falando em fantasia sadomasoquista Eu tinha uma curiosidade Nas séries de Tokusatsu Que geralmente as vilões, português maldizido que ninguém correge As vilões dos seriados, eles procuravam ex-atriz por nós para fazerem os papéis Isso geralmente porque as roupas, a desculpa é porque as roupas eram muito reveladoras E as outras atrizes não aceitariam fazer Na verdade eu acredito que seja porque Cara, depois de pornô qualquer coisa não é humilhação suficiente Então Tokusatsu está de boa Se você conseguir fazer pornô com efeito quadriculado Isso os punheteiros vão entender o porquê da diferença Dá pra você fazer Tokusatsu com a rubi ridícula de boa Sem se sentir envergonhado com isso E agora eu estou enfrentando um monstro alface Coma esses vegetais Quer dizer, ele parece mais um pró E ele está me dando uma surga aqui, eu lembro Devia estar comendo mais vegetais Gente, alguém conta quantas vezes eu falei henshin na porra desse vídeo? Que eu já perdi a cota Toma, brócoli maldito Aqui, seu vegano de merda Explodiu, seu idiota Dieta saudável, caralho Lá, vamos nós pra lute a mascarada de um A gente tem um letreiro da TV Tóquio ali atrás Ou alvo assim E eu voltei a ser o Roberto Carlos Enchi! Cara, tem um monstro peixe, lagosta, sei lá o que Com um chicotinho Que ele vira uma gosme quando eu vou dar porrada nele e sai do chão Essa descrição não fez o menor sentido Ah, legal, ele me persegue Sai aí! Eu não falei henshin dessa vez, o que morreu no tempo certo? O mano caiu do telhado O mano caiu do telhado Agora apareceu uns manos da luta mascarada tirando a máscara e com dinamite na mão Por alguma razão aleatória qualquer E o Cijney Magal tá dando porrada nele e carregando o tiozinho no ombro Que agora não parece mais o Roberto Carlos, tá parecendo o Cijney Magal Enfim, estágio 3 finalizado Vamos para o estágio 4 Aquela fazinha boa no chata lá com o tiozinho pra obrigar a gente a participar de qualquer vez Que é uma coisa totalmente desnecessária Pelo menos essa não é do trator São só os manos fantasiados querendo me dar porrada Vamos dar início ao estágio 4 A gente começa com um cara com controle ou detalhe Que tem um detonador na mão, sei lá Que tem uma estrelinha roxa Qualquer detonador que venha com uma estrelinha roxa dá muito crédito pra pessoa E lá estamos nós agora Com uma trilha sonora que parece com um cowboy b-boy É um ótimo anime quem não assistiu aqui Assista Cowboy Bebop é um ótimo anime Quem ainda não assistiu, assista Assista o Cowboy Bebop Vai fazer bem pelas suas cabeças Para com essa porra de Naruto E apesar de ser um Um anime relativamente antigo Que se não me engano ele é de 98 Ele é O traço muito bem feito E a história é Totalmente Atemporal No sentido de não ficar adaptada Assistam E vocês não vão se arrepender Assistam Sigam o conselho da Laura Vocês não vão se arrepender Inclusive é meu anime favorito E é o anime favorito dela Eu não sei se vocês estão captando direito pelo microfone Então estou meio que repetindo o que ela falou Eu sou o menino do eco Eco, eco, eco Eixo, eixo Ixi, eixo Ixi, eixo Cara, eu estou lutando em cima de Sei lá o que Um antorre Porra, esse monstro de novo Sei lá, acho que ele caiu Enfim E lá vai os mimicos franceses de novo Cara, agora apareceu um monstro sei lá o que Parece uma mistura de sapo com joaninha O que eu estou achando se parecendo com a joaninha Eu não sei É um sapo com uma roupa contra a radiação Um sapo azul Com antena Caralho, ele cospe fogo mano É né, reenchi Não vou enfrentar um sapo que cospe fogo Na forma civil não Ah, cuspe fogo na sua vovózinha Cara, essa série que caminharia esse milhão Acho que teve uns 40 episódios É demais Eu espero sinceramente que não tenha que enfrentar todos os monstros nesse cleanup Não Vai ficar complicado Não vou terminar nesse século E o Roberto Carlos Eu vou voltar pra casa e vou fazer o especial de natal Senão o ano não acaba Cara, vocês tem que se ligar O nível de dificuldade desse jogo é bem escrotinho Porque você quase não Pega Life no decorrer do jogo E todo inimigo te dá um dano violento Então tipo Você morre mais vezes do que você consegue lembrar Meu Deus Meu Deus, tá chovendo Meteoros de pérgazo Caralho Caralho O monstro lagosta aqui Tá chovendo meteoro Nossa, nossa E eu virei o Roberto Carlos de novo O monstro lagosta Esse cara tá com a roupa da Ku Klux Klan, cara Isso tá bem sinistro Eixi Cara, como? Tá chovendo meteoro, cara Meu Deus Meu Deus, eu morri O cara da Ku Klux Klan me matou Deu game over Deu game over Isso é muito triste, crianças O mundo se perdeu O Roberto Carlos Minami falhou Todo mundo morreu Acabou Dice Soccer dominou o mundo 2016 não vai acabar Porque não vai ter jogo de final de ano Meu gente, enfim Isso foi só uma ideia do jogo Pra vocês darem uma olhada e tal É um jogo bem legal É um binning-up comum Tipo, não acrescenta muita coisa Tem uma dificuldade considerável Porque como vocês viram Qualquer inimigo te dá um dano violento E você acaba morrendo mais vezes do que o necessário E não há continuos suficientes pra isso Mas é um jogo bom Dá pra se divertir Pra quem jogou a série clássica Quem jogou a série clássica Do Kamen Rider Com certeza vai identificar vários dos monstros Eu não vi essa série Só conheço ela de histórico Enfim Então não reconheci monstro nenhum A não ser o fato da Da Shulker Que são os vilões principais Mas eu espero que tenha dado pra vocês Se divertirem um pouco Vou terminando por aqui Um abraço Valeu Dá joinha no vídeo Inscreva-se no canal Compartilha E até a próxima Aproveitando que a Laura tá aqui Manda um beijo pro pessoal Beijo gente Assinem o canal Compartilhem os vídeos Eu tô super enrolada Por N motivos De saúde Por isso eu não tô gravando Mas assim que der eu vou gravar pra vocês Beleza? Ok crianças Valeu Até a próxima Fui